Fala aí pessoal e esse aqui é mais um vídeo para vocês que curtem grafite e galera do vídeo de hoje como vocês estão vendo aí na descrição do vídeo eu vou transformar um cap simples desses que vem em latas de uso geral em um fat cap e esse aqui foi uma sugestão de vídeo que eu troquei ideia com vocês na última live que eu fiz que é para fazer um fat cap caseiro então hoje vou estar trazendo para vocês aí como que eu faço um fat cap caseiro e para estar fazendo esse fat cap caseiro eu vou estar usando esse cap aqui ele costuma vir nas latas de uso geral mas também está vindo também algumas latas da NOL, da NOL Colors que é a lata de grafite então é um cap que já é de fácil acesso aí para todo mundo que compra lata de uso geral e a modificação que eu vou estar fazendo nele é nessa parte de baixo que tem no cap como vocês podem estar observando aí os caps né de grafite ele tem uma abertura embaixo dele aí e os fat caps abertura dele é um pouco maior em comparação aos caps né de uso geral aos caps da lata de uso geral então a modificação que eu vou estar fazendo é nesse local aí que vocês viram então eu vou estar modificando aqui você também pode estar modificando o ponto aqui de saída de tinta daqui de cima mas não é o que eu vou fazer eu só vou fazer a modificação daqui de baixo e a gente vai ver aí como vai ficar o desempenho né a transformação dele a customização lógico evidente que ele não vai ter o mesmo desempenho do fat cap feito de fábrica mas aqui a gente tá mostrando uma forma uma alternativa para a gente tá tendo um fat cap no efeito de fat cap de forma caseira customizada muitas das vezes a gente não tem acesso preço aí né a grafite shops ou senão a gente já tá no rolê tá querendo fazer um preenchimento mais rápido ali e o traço do do cap tradicional ele não tá entregando então vamos lá vamos fazer a customização aqui desse cap aqui e bora para o vídeo né então vamos lá pessoal vamos dar início a fazer uma customização aqui eu vou usar um estilete mas você pode usar qualquer outra lâmina que consiga cortar o pessoal que tiver desse modelo aqui de lâmina pode usar também ou lâmina de barbear então muita atenção ao manusear lâminas eu vou usar o estilete que o estilete é algo que é de mais fácil acesso então esse aqui são os caps de uso geral eu vou escolher um aqui né para poder fazer aqui a customização bom então aqui embaixo tem a abertura o que que nós vamos fazer nós vamos pegar inspirado nos fat caps eu vou me inspirar no lego cap que ele tem uma incisão pouquinho maior então ao lado desse corte né dessa incisão que já tem ó que passa até uma lâmina de estilete eu vou fazer um pequeno corte respeitando o limite ali da base do é do encaixe do cap bom então vou fazer aqui é uma pequena incisão aqui né um pequeno corte e que não tem muito mistério não só vai permitir mais a passagem né de tinta na hora que você tiver fazendo e a aplicação da tinta na parede ou na superfície que você vai fazer e eu já fiz o corte aqui e aqui também você pode fazer a modificação nessa ponta aqui mas eu vou manter vou manter original como eu falei só vou fazer a modificação aqui embaixo então a customização já tá feita já tá pronta aqui ficou no mais passa né ficou bem espaçado e com espaçamento bem legal bom então agora a gente vai lá para a parede eu vou pegar um cap que não sofreu a customização para a gente ver aí né o traço dele original e com o que é customizado então bora lá para a parede de tutoriais então pessoal tô aqui na parede de tutoriais lá tinha aqui de spray vou usar o cap é que que não teve a customização não não o cap original não o cap original e vou fazer um traço aqui bom vocês podem dar uma olhada aqui na como é o desempenho né como é o traço do cap original e agora vou fazer aqui com o cap customizado e vamos ver a comparação aqui né E aí 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 A diferença de traço do cap original Com O cap com a gente fez a customização ele para fat cap Chega semelhante ao New York cap Mas lógico evidente que não tem o mesmo efeito do New York Mas já ajuda aí né Para quem ainda não tem acesso a um fat cap Ou que nem eu falei anteriormente Você tá ali fazendo um rolê e de repente seu fat cap tá entupido Então é uma forma aí de você tá customizando um cap Também tem o artifício de você abrir um pouco mais a ponta aqui também A tendência é de abrir mais o leque Ajuda né Na hora de abrir o leque aqui para fazer o efeito de fat cap E a pergunta que você pode estar aí também falando é se Dá para fazer com esse universal cap Então fica essa questão aí Então fica para vocês Vocês aprenderam como eu fiz a técnica Então quem tiver esse cap aqui E experimentar Faz a técnica Coloca aí nos comentários Fala para mim aí se deu certo também com esse cap E é isso daí meus amigos Esse aqui é o vídeo Fazendo um fat cap caseiro Coloca aí nos comentários Fala para mim o que vocês acharam E é isso aí Esse aqui foi um vídeo Um forte abraço E até o próximo vídeo hein Valeu Paz Tchau Tchau Tchau